Só vou contar uma história pro senhor. Você lembra daquela espera que o senhor ficou perto da ponte? Que os caras pararam na ponte, o senhor pensou que era agente, o senhor até falou com eles, mas já! Eu tinha uma serva lá dentro, a lixa, e aí eu tinha deixado uns cartuchos na campina, mas aí cheguei lá só tinha dois, contando com cinco. Meu primo tinha estragado meus cartuchos tirando lá, aí eu fui só com esses dois, que eu não levei mais daqui. E aí fui pra uma espera, aí ele com o cunhado dele foram pro Rio, pegar esses peixes e fui pra espera. Eu atirei um tatu logo cedo, e o bicho barulhou, se aquietou, não era muito, veio a paca, eu porrada na paca de novo. Eu deixei eles no porto lá, né? E aí fui pra espera. Aí fiquei com aquele receio, assim, de porra, sem cartucho. E aí, foquei, foquei, desci, a espera cabreiro olhando, meu chefe, sem aquele receio, sabe? Peguei logo a paca que ela ficou embaixo da espera e fui procurar o tatu, tinha um cerrado, pô, o danado não se meteu num buraco, eu enxergava o rabo dele, assim. Se eu penso que eu tive o coragem de meter a mão lá na porra do buraco feio, nem na beira do garapé, de repente ainda tem uma comboia ou sorocupu lá dentro. Lá ele ficou. Bati lhe a mão nessa paca aí, focando, cabreiro assim, um receio do caramba, né? Sem cartucho, já pensou? Aí eu entrei no carro e aí vim embora. Quando eu fui atravessar aquela ponte lá, onde o senhor falou com os caras, não tinha uma onça molhada em cima da ponte? Uma porruda de uma pintada aí. E eu sem cartucho, pois olha, ela só saiu porque foi chegando perto, assim, do carro, porque ela desceu ali pra beiranda ali, bem no lado da ponte lá, desceu a beiranda do garapé pra lá e foi embora. Tem muita ali na área, muitas vezes a gente passa perto delas. Eu sempre falo com esse povo aí, sempre falo pra eles, cuidado, cabreiro, sempre olhando, hoje acabou que ficou olhando pro... pro vento. Tem cara que não olha nem onde pisa. O cara olha pra cima desses pau, olha onde passa perto dessas caídas feias, essas árvores deitadas, aí cobrem embaixo, tem que ficar atento. Tem alguém que tá num matar com a cabeça lá no mundo da lua, tem muita onça na área aí, meu chato.